Pessoal, vimos mais um vídeo da segunda Copa da Inglaterra Hoje, estamos com a primeira batalha do Grupo G com os bens é o Kerbex e o Vulcanor Zeus Então, vamos à batalha 3, 2, 1 Let it rip 2, 2, 1 1 2 2 Ficou 3 4 5 5 6 6 7 8 Música 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 Música